Item 13, processo 48.500.888.2012.18, resultado da audiência pública 68 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos parâmetros regulatórios associados à aprovação de projetos básicos de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente. Diretor-relator, doutor Romel Donizete Fufino, informe que há pedido de sustentação oral. E também haverá uma apresentação técnica que será feita pela SRG. A audiência pública nº 68 de 2012, realizada no período de 17 de setembro a 17 de novembro de 2012, recebeu contribuições de 15 instituições a saber. Aí estão relacionadas as 15 contribuições recebidas. Por meio da nota técnica 68 de 2013 da SRG, conjunto SRG-SGH, de 6 de setembro de 2013, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e de Estudos Hidroenergéticos analisaram as contribuições recebidas e apresentaram suas conclusões, as quais serão abordadas na sequência. Então, primeira apresentação técnica e, na sequência, sustentações orais. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui a apresentação do resultado da AP 068 de 2012, referente à proposta de regulamentação para parâmetros regulatórios, para aprovação de projetos básicos de usinas não despachadas centralizadamente pelo UNS. Como o texto da resolução é bem simples, eu vou me ater basicamente aos parâmetros que foram colocados para audiência. Se passar. Pronto. Esse primeiro quadro aqui está procurando sintetizar as contribuições que foram recebidas na audiência, para cada um dos contribuintes, a percepção de cada um em relação aos parâmetros que foram colocados para audiência pública. Então, na primeira linha, estão os valores de referências que foram utilizados no início da audiência pública, e, nas linhas subsequentes, o que cada agente percebeu desses valores. Então, para rendimento de turbina gerador, o valor proposto na audiência pública... O primeiro valor ali é 87,5%, que foi colocado na audiência, e ali a percepção dos agentes. O valor que foi mais sugerido nas contribuições foi o valor de 90,9% ou 91%. E alguns agentes propuseram de retirar o valor ou outros valores alternativos. Para a TEIF, o valor sugerido foi 1,26%. Tivemos algumas contribuições com valores próximos, e outros agentes que não se manifestaram, e aqueles também que são contrários à proposta, que sempre se manifestaram no sentido de retirar os parâmetros. O IP, o valor proposto foi 4,45%. Tem aí uma relação dos valores sugeridos, de 118 horas por unidade, com a possibilidade de se considerar o IP zero. Outras propostas na linha do valor declarado, 1%, 2,87%, então tem aí os valores dos agentes. Perdas hidráulicas, os valores sugeridos foram 2% por causa de arranjo compacto, e 3% para arranjo com derivação, e a proposta dos agentes, de modo geral, é a memória de cálculo. Consumo interno tinha sido proposto 1% da potência instalada, em megawatt médio, ou era a proposta dos agentes a retirar, ou não se manifestar, ou adotar-se 10 ou 15 quilowatts por unidade, dependendo do tipo de turbina. E perdas elétricas, a gente tinha proposto 1,55%, e os valores, basicamente a proposta dos agentes é memorial de cálculo. Aquela equação também é o mesmo princípio. Então vamos lá, o primeiro valor que a gente tinha avaliado, 87,5%, tinha sido obtido com base na média dos valores do MSU, e descontado um desvio padrão. E o dos agentes, basicamente, o valor é aquele 91%. Então a gente queria ver qual que seria a importância, ou a relevância de cada um desses valores, ou o que isso estaria representando. Então a gente pegou o histórico de aprovações de projetos, de 2008 a 2011, projetos básicos de IPCH, de 2008 a 2011, porque esse intervalo, que em 2008 foi quando a ANEL começou a divulgar esses valores no próprio despacho de aprovação, e até 2011, porque em 2012, em alguma medida, a gente começou a já ter algum valor regulatório nos atos de aprovação. Então a gente restringiu esse intervalo, que fazia mais de 100 projetos de IPCH. Então o valor que a gente tinha proposto, lá de 87,5%, ele representou aí 20%, ou seja, 80% dos projetos aprovados pela ANEL tinham valores de rendimento conjunto terminal gerador maior do que a gente estava propondo no regulamento. Então de alguma medida ele estava um pouco pesado para servir de referência. Na outra linha, o valor mais sugerido na audiência pública pelos agentes, também estaria muito elevado, que só 5% dos projetos tinham valores iguais ou superiores. Então a gente avaliou um outro conceito para poder utilizar ou definir qual seria o valor mais adequado para a gente calcular esse, ou sugerir um novo valor regulatório para o rendimento conjunto de turbina gerador. E avaliando, como a gente está propondo um valor regulatório, a gente entendeu que a moda, o valor mais frequente do histórico, era um bom parâmetro para servir de referência para a definição desse parâmetro. Então a gente adotou aqui, como o valor novo sugerido para esse parâmetro, a moda do histórico de aprovações. O valor que mais se repete. Então esse valor é 88,3, a moda desse histórico. E para manter uma aderência com o que é previsto lá na portaria do Ministério, a gente separou esse valor em rendimento de turbina e valor de rendimento do gerador. 97,91, que um multiplicado pelo outro dá os 88,3. Então aqui é o mesmo valor, 88,3, só que expresso de uma forma diferente para ficar aderente ao que é requerido lá no cálculo da garantia física. Agora as indisponibilidades. Os valores que a gente tinha sugerido na audiência, os valores de TFP, eles eram os valores apurados para usinas com máquinas até 29 megawatts. Então a gente tinha sugerido isso na audiência pública. Os agentes alegaram que esse valor não seria adequado, porque o critério de apuração do INS não se aplicaria para as usinas não despachadas. Porque no caso das usinas despachadas, o INS apura a indisponibilidade, mesmo que a unidade não esteja gerando. Então a gente avaliando, no caso das usinas não despachadas, a gente entendeu que isso era razoável a gente ter um entendimento diferente. Como a gente não faz o acompanhamento direto desses rendimentos, dessas indisponibilidades, o acompanhamento é indireto, pelo meio da geração, a gente mede a geração e lá dentro está embutido, entre outras coisas, as indisponibilidades. A gente entendeu que a forma como o INS estava apurando, realmente não se aplicaria para esses casos, porque aqui ele tem de fato um estímulo a gerar no período de baixa fluência, para restringir o limite de geração. Então a gente entendeu que deveríamos avaliar um outro critério. E também como a gente faz essa avaliação indireta, não é muito relevante se a parada é forçada ou se a parada é programada. O que interessa, na verdade, é a parada total, da indisponibilidade total. Então a gente foi buscar a questão da parada total, da indisponibilidade total. E daí a gente fez a mesma coisa que a gente fez para o rendimento. A gente pegou o histórico de aprovações, viu qual era a indisponibilidade total, que é dada por essa fórmula, uma multiplicação de 1 menos TAFE, menos 1 vezes IP, e pegamos a moda do histórico de aprovações, que era 4 em 94. E depois a gente desagregou esse valor em TAFE e IP, que é o que estava também sendo solicitado para o cálculo de garantia física. Como o TAFE, a gente já tinha um valor lá de 1,26, que era próximo do que foi sugerido na audiência pública, a gente adaptou o valor da indisponibilidade programada para que a indisponibilidade total fosse 4,94. Então a gente chegou ali na indisponibilidade programada de 3,73. Perdas hidráulicas. As perdas hidráulicas, a gente não alterou o valor proposto, de 2% e 3% para derivação e 2% para arranjo compacto. A gente entendeu que esses valores estavam adequados, a gente avaliando os projetos que já foram aprovados, tem uma aderência, até porque esse valor é sugerido, vem do manual de inventário. E a gente aqui não acatou a utilização da memória de cálculo, como solicitado pelos agentes, porque a gente teria que dar e tratar o caso a caso, que não era o propósito dessa regulamentação. E no caso de peridráulicas, que os agentes foram em fase de cálculo, cada um chega num valor diferente, a gente poderia entrar num campeonato de engenharia que não é o propósito dessa regulamentação. Consumo interno. O valor que tinha sido proposto era 1% da potência, da potência instalada do empreendimento em megawatt médio. E depois a gente acabou reavaliando, entendendo que esse valor estava excessivo. Só que diferentemente das questões de indisponibilidade e rendimento, a gente não tem um histórico de aprovações desse valor, porque ele é relativamente recente na incorporação no cálculo da garantia física. Então, o que foi feito foi considerando ainda o mesmo conceito de moda, pegar a moda dos valores declarados pelos agentes em projetos. Então, mais ou menos 80 projetos, os valores que os agentes declararam, pegou a moda dessa amostra, que deu 0,3% da potência instalada, e consideramos isso como o consumo interno. Então, a gente está sempre procurando manter o mesmo princípio ali da moda do histórico. Perdas elétricas. Perdas elétricas têm uma diferença importante em relação ao que a gente havia proposto originalmente, a gente tinha proposto 1,55%, mas a perda elétrica, ela é nitidamente função de algumas variáveis, a energia potência que está passando, o cabo, o tipo de cabo, a tensão e a distância. E, de alguma maneira, todos esses valores aqui, eles são padronizados. O cabo, você tem lá a sua resistência, impedância, você já definiu, a tensão também é padrão, 230, 138, 69, e a distância é física. Então, a gente entendeu que, por causa de perdas elétricas, a gente poderia fazer o cálculo do valor específico dessa perda elétrica. Então, tem lá na resolução uma equação que faz esse cálculo, e faz o cálculo mensal para o histórico todo, e define qual é o valor da perda elétrica para cada empreendimento. E, por fim, tenho aqui uma tabelinha comparando os valores originais, iniciais, da audiência pública e os valores finais, como eles foram alterados. Os valores vermelhos são os valores alterados em relação à proposta inicial, mostrando aí que a efetividade dessa audiência. Obrigado. Desculpa, mas no caso do IP, você disse que previsto ser o valor diferente, né? No caso do IP, eu acho que não... Deixa eu voltar aqui no IP. O IP, o valor foi alterado. O valor estava previsto na... Era 4,355, e a gente alterou para 3,73, de modo a manter a indisponibilidade total em 4,94, que é a... Eu achei que na hora que você falou no início, dentro do seu outro valor... Você não falou isso, não? Eu acho que... Se eu bem entender, não. A ideia aqui é que o 4,94 seja... É o constante e o conjunto que forma esse 4,94 é o 3,73 e 1,26. Obrigado, Matheus. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o prazo de 5 minutos para cada representante. Inicio convidando o doutor José Guilherme Nascimento, diretor da... Fazer o inverso? Então, inicio convidando o doutor Charles Nens, presidente executivo da Bragel. Muito bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, bom dia aos demais também. Essa proposta de resolução da audiência pública 068, ela é muito importante para o nosso segmento. A Bragel é a associação que defende os interesses dos empreendedores de pequenas centrais hidrelétricas e nós temos hoje já 126 empresas associadas. E esse é um tema muito relevante porque ele está diretamente ligado com questões que determinam a viabilidade econômica ou não de um determinado projeto. Uma outra questão muito importante para nós é que ele traz uma ideia de simplificação de procedimentos e que visa, vamos dizer assim, em cima de dados médios, levantados de dados do passado, trazer conclusões para todos os projetos. Então, ou seja, eu estou estabelecendo critérios iguais para projetos que são completamente diferentes e com isso, obviamente, a gente vai acabar penalizando aqueles melhores projetos. Para eu passar aqui, é só clicar. Bom, as usinas hidrelétricas são empreendimentos feitos de forma tailor-made, ou seja, cada empreendimento acaba sendo um empreendimento diferente um do outro. E se leva em consideração para essa construção, basicamente, a queda e a vazão que a gente tem naquele trecho de rio. E se faz isso exatamente para seguir a lógica estabelecida nos estudos de inventário. Quer dizer, se busca definir o aproveitamento ótimo em função de um determinado trecho de rio e o projeto tem que acompanhar essa determinação. A utilização de parâmetros, então, usando um valor histórico, um valor médio, incluindo empreendimentos relativamente antigos, ele acaba penalizando os melhores projetos. A gente viu aqui na própria apresentação do Matheus, que mesmo estabelecendo um critério de rendimento evoluindo dos 87,5 para um critério estatístico de moda, ou seja, trazendo mais para a média daquela amostra, a gente ainda fica com 50% praticamente dos projetos com valores acima daquele valor proposto. Então, obviamente, esses projetos melhores, eles serão penalizados por essa resolução. O mesmo acontece com o uso da média para os parâmetros de TAFE e TAPE. Então, por que penalizar previamente empresas que investem sistematicamente na operação e manutenção de forma adequada? Esses parâmetros, conforme eu já disse, alguns deles podem ser obtidos de forma determinística para o cálculo da garantia física e estão diretamente ligados à viabilidade econômica. E eles podem facilmente ser comprovados através de laudos técnicos dos fabricantes, documentação técnica, no caso dos geradores e turbinas, e também memórias de cálculo. Quer dizer, a gente entende bastante importante essa mudança no sentido da reconfiguração do cálculo da perda elétrica, trazendo uma fórmula de cálculo para dentro da resolução. Mas, tanto no caso do rendimento de geradores e a perda de carga, a gente entende que também isso poderia ser modificado. Bom, vou passar diretamente, então, para aquilo que nós propusemos na nossa contribuição, que tem a ver, então, especificamente com os parâmetros, que seria o aumento do rendimento nominal de 87,5 para 90,9. Nós fizemos uma avaliação do próprio DEC do MSUI, considerando usinas que entraram em operação nos últimos 15 anos, essas usinas apresentaram um rendimento médio ponderado de 90,9, e por isso que a gente está propondo isso. Nessa avaliação, 80 usinas nesse DEC, apenas 3 usinas, 13,8% da amostra, indicaram um rendimento inferior a 87,5, e 86% representou um rendimento superior a 90%. A redução da indisponibilidade programada de 4,45 para 1, quer dizer, a prática nas usinas não despachadas centralizadamente, quase todas, na sua grande maioria, a fio d'água, adotam a prática de manutenção programada nos períodos secos. E quando não há prejuízo à produção de energia elétrica. Então, esses índices de disponibilidade programada são inferiores a 1% nesses casos. Eu estou me atrapalhando aqui com... Em vez de passar para frente, eu passo para trás. A proposição também, no caso das perdas hidráulicas, de a gente apurar um valor calculado, de apresentarmos uma memória de cálculo, nosso entendimento é que essa prática é de avaliação muito simples pela agência, e a adoção de um valor fixo restringiria a capacidade até da questão da engenharia em buscar soluções melhores. Eu, sem querer fazer uma contestação ao pronunciamento do Matheus, mas hoje o setor de IPCH, de fato, vive um campeonato de engenharia. Nós temos enfrentado problemas muito sérios de competitividade, e a razão para que a gente, vamos dizer assim, e a condição para que a gente possa se manter no mercado, é, de fato, apostar de que a engenharia e de que novas tecnologias e novas formas de fazer os projetos possam nos levar a termos rendimentos melhores. Então, na medida em que a gente adota uma sistemática que, talvez a expressão seja forte, mas que nivele por baixo os projetos, e que não incentivem a busca de uma melhor engenharia, de uma maior eficiência, a gente fica preocupado, porque muitos projetos bons serão inviabilizados dessa forma. Mesma proposta, mesma proposição com relação às perdas elétricas, a gente vê com muitos bons olhos a mudança de critério, de, em vez de estabelecermos um valor fixo, de usarmos uma fórmula de cálculo, seria, vamos dizer assim, inconcebível se estabelecer alguma coisa fixa, imaginando que uma determinada usina, que esteja localizada muito próxima de um ponto de conexão, onde a perda elétrica praticamente é nula, tenha que pagar, tem que ser penalizada por um valor fixo. Mas é muito importante que já tenha sido adotado o critério de apresentação de fórmula. E por fim, quer dizer, então, nosso pleito, o nosso último slide aqui, até para dar oportunidade para o doutor Guilherme, é que, vamos dizer assim, seria ajustar os parâmetros do rendimento para 90.9%, o IP para 1%, as perdas hidráulicas e elétricas usando o memorial de cálculo, e, basicamente, que a gente levasse em consideração que esses rendimentos desses conjuntos, e que essas considerações que nós fizemos, elas sejam levadas em consideração pela diretoria do colegiado. Muito obrigado. Um convido do doutor José Guilherme Nascimento, diretor da Minas PCHSA. Bom dia, senhor diretor-geral, senhores diretores, peço desculpa pela minha voz, vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que a primeira, eu tenho algumas considerações, a Minas PCH faz parte da Abragel, contribuiu com ela, e o que eu tenho aqui, basicamente, são algumas considerações sobre a questão. A primeira delas é o esforço que a ANEL tem feito para uma análise de impacto regulatório, quer dizer, qual que é o problema que se pretende resolver aqui com essa proposta? O conjunto de agentes que têm colocado dados nos projetos, e esses dados não têm se verificado. Então, vamos ajustar dados regulatórios de forma que não exista mais essa distorção. E aí, na verdade, você, dentro do processo de análise de impacto regulatório, além das causas e efeitos, você olha os outros regulamentos. E, na verdade, a ANEL já tem no quadro dela um conjunto de outros regulamentos que ajudam nisso, está certo? Então, eu listei os parâmetros na ordem um pouco diferente que estava ali, mas que me ajuda a demonstrar algumas coisas. O primeiro deles é o seguinte, os primeiros parâmetros, rendimento de turbina, rendimento de gerador, perdas hidráulicas nominais, consumo interno e perdas elétricas. Se eu aplicar a resolução ANEL 420, que é a que define potência instalada e potência útil, eu consigo determinar esses parâmetros na pior situação possível, que é a situação de máximo carregamento, que é máxima perda elétrica na linha, máxima perda de carga no sistema de adução, porque a usina passa a estar gerando em potência máxima, está certo? Então, a preocupação que tinha, no projeto coloca um valor, e lá, e o agente se apropria durante quatro ou cinco anos, via MRE, dessa energia que efetivamente ele não produz, tem como ser resolvido via 420. Porque nos ensaios, esses ensaios são obrigatórios, a SFG obriga que isso seja feito logo depois da entrada em operação comercial. Você consegue determinar de forma objetiva todos esses parâmetros, ficando aí a TEIF e o IIP, que são parâmetros de operação que não estariam cobertos por essa resolução. Do ponto de vista de rendimento de turbina e gerador, tirando aí esse é o parágrafo oitavo da nota técnica, 90,9% corresponde ao rendimento médio das usinas integrantes do DEC do MSUI, com menos de 15 anos de operação, conceitualmente entendemos que é a solução válida. Então, a própria SRG e SGH, do ponto de vista conceitual, entendeu e disponibilizou o DEC do MSUI, isso foi muito bom, porque a gente conseguiu, com os dados, também trabalhar de forma estatística. E aí, você mudou a base de dados, e aí foram colocados os projetos de 2002 a 2011. Como a gente não tem essa base, a gente fica impossibilitado de reproduzir essa análise feita. Mas aí, tem uma questão muito importante, e é uma tecnologia que a ANEL já domina há muito tempo, que é, em um universo de indivíduos, você trabalhar com média, moda ou mediana, tem um risco embutido. Um exemplo claro que essa diretoria vai entender é, no caso das distribuidoras, se eu achar que as perdas não técnicas, admissíveis para uma distribuidora, são as médias ou as modas das perdas não técnicas do conjunto total de distribuidoras, fatalmente, eu vou estar beneficiando algumas distribuidoras, e prejudicando outras. Quer dizer, então, como é que a ANEL resolveu esse problema? Ela definiu clusters. Determinadas distribuidoras, com determinadas condições de contorno, tem um padrão de perdas não técnicas. O que nós estamos falando aqui, e aqui é mais ou menos semelhante a isso. Quer dizer, você tem um universo muito grande, 80 ou 100 projetos de tamanhos variados, e de tamanhos variados com tecnologias variadas, com turbinas de forma diferente. Então, você simplesmente fazer uma avaliação estatística, usando qualquer uma dessas ferramentas de forma direta, induz a um erro na análise estatística. Tanto moda média, mediana, o certo seria aplicar essa tecnologia que a ANEL já domina tão bem, que é definir conjuntos mais ou menos homogêneos, porque a população desse conjunto é muito diferente. E essa questão que está aplicada para rendimentos, é também, claro, na questão de indisponibilidade. Só para fazer, como a gente não tinha base de dados, nós usamos a base de dados que está disponível hoje no site da ANEL, que são os projetos que não entraram em operação, estão com LP ou LI emitida, que é um relatório da SFG. Então, nós pegamos esses dados, está certo? E traçamos uma curva de permanência para saber o seguinte, que tipo de projeto nós temos? Se eu fosse separar o total desses projetos em 3 terços, projetos de 0 a 10, projetos de 10 a 20 mega, projetos de 20 a 30 mega, eu ia chegar à conclusão do seguinte, 50% dos projetos estão mais ou menos no terço inferior, de 0 a 10. Então, só para ter uma ideia, 25% dos projetos são menores que 5 mega, está certo? Então, eu tenho uma fatia, quase um quarto desses projetos, que são projetos muito pequenos, e isso é relevante do ponto de vista de rendimento e do ponto de vista de indisponibilidade. A outra questão que eu tenho, eu tenho 50% dos projetos são menores que 12 mega. Então, se eu estar próximo ali dos 10 mega, que é o terço de baixo. E o que isso me leva à conclusão? Me leva à conclusão, por exemplo, de que projetos menores têm, em geral, maior dificuldade de viabilização e utilizam claramente equipamentos com rendimento mais baixo, que são mais baratos. Ter equipamentos de altíssimo rendimento custa, tanto do ponto de vista de gerador, que é cobre, está certo? Quando do ponto de vista de turbina, que é tecnologia, perfil, tudo isso. Então, o efeito de usar média, mediana ou moda, carrega esse erro estatístico no processo, está certo? Do ponto de vista da questão de perdas elétricas, a nota considera que é possível aplicar, está certo? Então, realmente é uma conta fácil, você tem lá o condutor, calcula qual que é a resistência por quilômetro e aplica, está certo? Agora, do ponto de vista de perda hidráulica, existe uma consideração. E aí, eu acho que é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, na questão de perdas hidráulicas, lá na questão de perda elétrica, se falou o seguinte, sete agentes pediram para as perdas serem calculadas. No caso de perda hidráulica, também foram sete, pelo quadro 6 que foi apresentado. E as variáveis são tão semelhantes, que, na verdade, elas são chamadas de variáveis análogas. Você consegue simular sistemas hidráulicos com sistemas elétricos, e sistemas elétricos com sistemas hidráulicos, está certo? Eu até pus uma referência aí só de brincadeira. Quer dizer, simularam toda a bacia do rio Mojave, está certo? Nos Estados Unidos, usando um sistema elétrico, como se fosse corrente, resistências, tensão, está certo? E as perdas elétricas são calculadas facilmente. Quer dizer, a mesma dificuldade que você tem, que é o fator de perda de carga, que é o fator de atrito, é a resistência que você tem no fio. Então, não tem dificuldade nenhuma de você calcular isso. Bom, e aí, só concluindo, quer dizer, você consegue estabelecer e resolver o problema, que é fornecimento de informação não correta pelos agentes, precisa ser verificado. Isso você consegue verificar com a resolução 420, usando um princípio que essa agência consagrou, que é muito melhor fazer uma inspeção com valores medidos, do que ficar estimando. Então, vamos medir, você tem um ensaio, você mede, mede no SMF, e tem todas essas grandezas definidas. Com relação a TFP, o único comentário que eu tenho é que vale a pena você segregar em clusters para comparar coisas semelhantes. Muito obrigado. Bem, eu... A questão de ordem aqui, eu indago dos diretores, porque eu não tinha conhecimento desses pontos que foram levantados. E, por isso, eu até achei desnecessário fazer uma discussão mais aprofundada. Como, na apresentação técnica, a área já resumiu o que é exatamente o meu voto, eu indago o senhor se tem conforto para seguir com o processo, ou acha melhor a gente fazer alguma reunião técnica para discutir o assunto, André e Edivaldo? Doutor, meu, diante da sustentação oral e até da deliberação do processo anterior a esse, onde a gente pregou valores que uma agência reguladora deve defender, que é a transparência e, sobretudo, do processo anterior, previsibilidade. Tanto na minha fala, como na fala do diretor-geral, pregou a importância e o desafio da previsibilidade. Eu estou ouvindo aqui que a base de dados não foi disponibilizada para os agentes. A gente faz diversos processos regulatórios para as distribuidoras de energia e, em todas elas, disponibilizamos a base de dados. Era até, não sei, na sequência aqui da reunião, eu queria fazer uma proposta até de reabrir a audiência pública por 10 dias ou 15 dias e que se disponibilize essa base de dados para que os agentes possam fazer suas constatações. Eu até não iria, acho que é uma boa sugestão, eu até... Acho que a proposta, sem que você leia o voto, acho que é bastante interessante, avança em uma boa direção, mas o CTD sabe que eu gosto muito de número, eu fico aqui fazendo quanto. Eu olhei o número, ajustei, hoje nós temos 4 mil megawatts de capacidade instalada de PCH. Se considerar um fator de capacidade de 60%, dá 2.400 megawatts médios. A discussão inteira ali, eu somei alguns números, a diferença entre o que um propõe e o outro, dá menos de 1%, eu redondei para 1%, ou seja, 1% de 2.400, dá 24 megawatts médios do Brasil inteiro. Entende? Talvez seja uma discussão muito grande, por muito pouco. Então, por isso eu acho, eu não sei se a base de dados muda, por isso que eu acho que aceitar mais um ou outro critério, o resultado é muito pequeno. Então, acho que talvez uma discussão maior no decorrer de alguns dias entre nós, talvez seja interessante, essa que você está sugerindo. Mas, Edivaldo, então de antes que você está colocando, eu estou entendendo que a gente está avaliando até a necessidade do regulamento. Hoje não tem isso. O regulamento, sim. Depois de velho, eu fiquei um defensor da desburocratização, e eu achei que essa discussão inteira leva a muito pouco, entendeu? Então, aceitar o que o cara propõe, ele tem um risco, que é de se tiver uma energia assegurada maior do que eu, que vende mais do que eu queria, penalizado, e além disso representa pouco. Só um ponto também, eu acho que a gente está, estamos dando o sinal correto aqui nesse caso, que é com a resolução 409 de 2010. Esse sim, esse nós podemos até avaliar, está tendo problema, eu acho que a correção do problema, não é estabelecendo esses indicadores, nivelando, como foi dito aqui da sustentação aérea, todo mundo por baixo. Ora, foi colocado aqui pelo presidente da Vagel, e sou engenheiro civil e concordo, nós estamos avaliando um rol de PCH de 1 mega a 30 mega, nós estamos acabando com a engenharia. E para que a engenharia? Para que soluções inteligentes de engenharia, se está todo mundo nivelado por baixo? É, no metro a senhora. O senhor coloca que não tem problema, temos 4.700 megas instalados, está dando diferença de 24 megas, e aí é onde eu queria chegar, eu acho que a agência tem que atuar, tem que atuar com rigor, o que está sendo proposto tem que ser gerado sim, não sou a favor de números fictícios não, tem que ter número real. E nós fazemos isso na 409 de 2010, se a 409 de 2010 está tendo muita tolerância, a gente pode até avaliar de tornar ela mais rigorosa, porque a 409 é que a permite que aqueles agentes que não estão gerando a sua assegurada sejam excluídos do MRE. E aqui pelos dados, eu fiz mês passado, no dia 14 de agosto, tive a satisfação de estar na AbraGel, fazendo uma apresentação sobre a agenda regulatória de PCH, e no dia 22 de agosto, eu estive na AbraPCH tratando do mesmo tema. E vou colocar aqui os quatro pontos dos diretores que apresentei na ocasião. André, acho que ele vai retirar de pauta, né? Não, mas, independente de retirar de pauta, acho que é um momento oportuno aqui na discussão, até pelo momento que vive o segmento de PCH. Então, os cinco pontos que eu classifiquei como os mais importantes de PCH, é a questão da hierarquização de projetos básicos, a questão dos critérios de enquadramento de PCH, que está em audiência, já foi concluída a consulta pública da superintendência, até passei um e-mail hoje para os senhores diretores pela manhã, mostrando as dificuldades também, onde está sendo questionado a base de dados. Parece que, acho que tem até que fazer uma reunião interna depois para avaliar, a gente precisa consolidar a nossa base de dados. Pelo menos no que diz respeito a empreendimento de geração, estamos tendo alguma dificuldade pela consistência dos números. O terceiro é a questão da relatoria do Dr. Edivaldo, que está com a minha vista, que é a história do inventário. O quarto ponto é o que estamos enfrentando agora, os parâmetros regulatórios. E o quinto ponto é aquela história da comercialização, a gente está se ampliando o universo dos consumidores que podem comprar energia de PCH. A meu ver, são os cinco principais pontos. Vamos gerar uma interpretação incorreta do que eu disse. Acho que tem que ter um regulamento, porque nem todo mundo age de acordo com o que foi dito aqui. Acho que nós vamos chegar ao ponto em que o comportamento dos agentes vai nos induzir a sequer precisar de regulamento. Mas hoje não. Então, acho que tem que ter uma norma, porque o padrão, infelizmente, ainda não é esse. Mas o que eu estou dizendo é para deixar o relator bem à vontade. É que os números... É, é só isso. Mas uma norma a gente tem que ter. É, mas diante pelo número que você coloca, é avaliável. Mas eu também não discordo da norma, não. Mas o que me chama a atenção, aqui direto para o relator, é a questão de disponibilizar a base de dados para que os agentes façam suas análises e possam ter um instrumento até para contestar ou ratificar os resultados a que a agência chegou. Essa base de dados pode ser de imediato disponibilizada. Então, eu, Divaldo, se você estiver de acordo, eu encaminho nessa forma aqui de reabrirmos por intercâmbio documental por mais dez dias a audiência, disponibilizando de pronto essa base de dados. E aí, fechamos, vamos dizer assim, esse assunto tendo essas contribuições já recebidas. E depois a gente marca uma reunião técnica para avaliar essa questão melhor. Eu, de novo, peço desculpa porque eu não tinha registrado essas sugestões, essas considerações dos agentes, portanto, mas também houve uma falha de minha parte porque, normalmente, esse tipo de regulamento eu disponibilizo com uma certa antecedência para exatamente os agentes conhecerem e contribuir com o aperfeiçoamento da norma, não obstante a audiência pública. Então, eu, ao invés de retirar de pauta, eu resumo aqui no sentido de que propõe, então, que a gente reabra a audiência pública por intercâmbio documental no período de dez dias adicionais e que nessa fase agora sejam disponibilizados os dados como sugeriu o doutor André. Sim? Vou colocar aqui a data, Rumi, eu serei, então, do dia 18, que é amanhã, quarta-feira, até sexta-feira, dia 27. Fica preciso. Está certo. Então, no período de 18 a 27... E dá exatamente dez dias. ...de setembro. Estamos de acordo? Sim, acompanho o relator. Bem, mas, de qualquer forma, em votação... Só registrar o meu, que eu acho que não houve erro do relator. Isso faz parte do processo decisório e é um valor também que sempre estamos explorando da ANEL. É a significância da sustentação oral na linha de trazendo, agregando valor na condição do processo. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmica de Direito decidiu por reabrir a audiência pública pelo período de 18 a 27 de setembro, por intercâmbio documental, disponibilizando a base de dados, então, de imediato na reabertura da audiência pública. da audiência pública. Obrigado.